Muito boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Cidade Presidente Dutra. A gente está aqui diretamente das lojas Noroeste, agora de portas abertas, claro. Depois aí de um período com as portas fechadas e atendendo também só pra fazer, realizar pagamentos ou receber pagamentos. A gente vai conversar com o Romário, porque quem está em casa pode voltar a comprar aqui nas lojas Noroeste, não é isso Romário? Com certeza, e como sempre a Noroeste está de portas abertas pra receber você, cliente, amigo Noroeste, né. E como claro, como sempre, respeitando as normas de segurança dita pelo Ministério da Saúde. Todos os nossos funcionários, claro, estão devidamente desequipados, preparados pra oferecer o melhor atendimento, de forma também segura. Todos os funcionários estão usando luvas, estão usando máscaras, temos também na loja o álcool em gel pro cliente estar passando. Tem também a questão da distância, tem que se manter pra respeitar o limite de distância e adotando todas as medidas possíveis. O cliente que está em casa, estou em casa, não, não vou não, por causa de aglomeração, você está tendo controle, principalmente nos caixas, na entrada, como é que vocês estão fazendo? Pois é, o cliente não se preocupa, tá, se essa for a dúvida sua, cliente, amigo Noroeste, não se preocupe com isso, tá. Como já foi dito, estamos respeitando, né, seguindo todas as normas de segurança dita pelo Ministério da Saúde, né, a questão da distância de uma pessoa da outra, questão também do álcool em gel, das máscaras, da luva, então sinta-se seguro, né, e vir até a nossa loja e aproveitar o que há de melhor no mundo da moda. Tem promoção, né, se a loja está aberta também tem promoção. Continua a promoção, Romário? Com certeza, continua, planos especiais, tá, estamos disponíveis de 8 da manhã até as 5 da tarde, né, Noroeste, de portas abertas, é, de 8 da manhã até as 5 da tarde, né, claro, com muita ainda novidade, né, mercadoria nova, tem também mercadoria com preço incrível, tudo isso também parcela até 10 vezes do cartão Noroeste, lembrando que em 3 vezes você vai ter aquele delicioso desconto de 10%, em 6 também tem um desconto especial, então, novidade não vai faltar no Noroeste. Aí, lojas Noroeste de Presidente Dutra, você aqui, ó, tem aquele extrazinho na sua conta aí, passa aqui nas lojas Noroeste, tá aberto aí, quando o Romário falou, tá aberto de 8, a partir de 8 horas da manhã, você pode passar aqui, dá uma olhada na loja aí, ó, tá preparada pra você, claro, é, o grupo Noroeste tava sentindo falta dos clientes e é óbvio que a gente quer você perto da gente também, vem pra cá, vem pras lojas Noroeste.